Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem? Olha só, Audi A4, esse carro é muito bonito né? Tô com um aqui, de um cliente aqui de São Paulo Esse carro, ele é 2015, mas ele tem uma particularidade que eu tenho certeza que vocês não vão encontrar outro igual Ele tem menos de 2 mil quilômetros Pois é, carro 2015, estamos falando aí de um carro com 3 anos de uso que não rodou 2 mil quilômetros O que são 2 mil quilômetros? 4 tanques de combustível? Pois é, eu às vezes rodo isso em um mês, esse aqui não rodou em 3 anos Comprou o carro zero e ainda por cima fez todas as revisões em concessionária Mas como assim? Carro com 2 mil quilômetros nem precisa fazer revisão né? Pois é, esse aqui fez por tempo Eu vou mostrar ali o manual onde tem todos os carimbos das revisões que foram feitas na Caraigá Ele foi tirado zero na Caraigá Tem aqui o adesivo aqui da Caraigá E todas as revisões foram feitas lá O que comprova essa baixíssima quilometragem O dono desse carro, ele simplesmente é apaixonado por Audi Ele tem um A5, que é esse pretão que está aqui no canto Ele tem um A3, daqueles mais antigos, aqueles primeiros Com o motor 1.8 turbo, aquele de 180 cavalos Ele falou que esse aí ele não vende de jeito nenhum E ele também tem um A1, então são 4 Audis E ele também tem um Santana 99, que ele comprou zero Que está com 200 mil quilômetros e até hoje ele faz revisão em concessionária Preciso dizer mais alguma coisa? É um cara que é fanático aí pela linha Volkswagen e Audi né? Bom, esse carro que ele comprou para a esposa E a esposa não usou, simplesmente não usou né? Ainda assim, tem marcas do tempo Tem aqui uma pegadinha aqui no para-choque E outra aqui na ponta Só, só isso São essas duas marcas Eu faço questão de mostrar porque esse é o mundo real Até carro com menos de 2 mil quilômetros Também já tem suas marcas de guerra Se eu fosse comprar esse carro, jamais eu mandaria pintar esse para-choque O máximo que eu faria seria um retoque de pintura aqui para cobrir esta marca preta né? Não tem por que pintar uma peça dessa e de repente correr o risco de ficar com diferença de cor né? Bom, o carro ele está simplesmente zerado e todo original Os pneus são os originais, estão aqui em excelente estado Não tem uma roda que está ralada As laterais de porta estão excelentes Não tem batidinha de porta, nada, nada, nada Todas essas vagas que vocês estão vendo aqui O Fox é da família O Fit, o Civic é da família Todas essas vagas que vocês estão vendo aqui são deles Ou seja, não tem esse negócio de ficar batendo porta O vizinho ficar batendo porta nas laterais para ficar machucando o carro Não, eles têm cuidado Nenhum, na hora que forem entrar, sair do carro, eles entram com cuidado Então nenhum carro pega aí as laterais e por isso que elas estão bonitas O desenho desse carro é muito bonito né? O A4 é muito bonito Eu fiz questão de deixar as lanternas acesas para vocês verem São ledzinhos aqui atrás, lá na frente Para vocês verem como esse carro é bonito Tem duas saídas de escapamento aqui atrás Essa aqui é a versão de entrada do A4 Ela tem o motor 1.8 com 170 cavalos E o câmbio Multitronic Que tem oito marchas Salvo engano É esse câmbio aí A gente estava até conversando, estava na dúvida se era esse ou outro Mas tenho 99% de certeza que é o Multitronic de oito marchas Se não for, eu corrijo aqui no vídeo Deixo aí na legenda Se for um outro tipo de câmbio Tá bom? Eu estou gravando aqui dentro da garagem Eu sei que não é o ideal O legal é a gente mostrar o carro lá fora com luz natural Mas está chovendo Hoje está chovendo Então não vai dar para Não vai dar para mostrar o carro lá fora não Tá bom? Esse é o Audi Como eu já falei É um Audi de entrada Ele tem todo o refinamento de um Audi Então eu estou falando aí de acabamento Com materiais de primeiríssima qualidade Plástico emborrachado Couro Ele é um carro refinado Se você pegar um Jetta A gente estava conversando sobre isso Se você pegar um Jetta Um Jetta às vezes tem mais equipamentos Do que esse A4 Mas não tem o mesmo refinamento Então se você quer refinamento Se você gosta de refinamento Se você gosta de um carro Que tenha aquelas quatro argolas Ao invés de ter um VW Meu amigo, esse aqui é o carro Para você começar a brincar De ter um carro premium Legal? Vamos mostrar aqui o interior Já vou até ligar aqui A minha lanterna Eu sei que vai ficar escuro Vidro elétrico nas quatro portas Retrovisor elétrico Trava elétrica Isso é óbvio, né? Que abertura do porta-malas O banco ele é elétrico Esse do motorista é elétrico Inclusive o ajuste lombar Olha que banco bonito, né? Olha aqui Esse banco você não vê no Jetta Você não vê esse banco no Jetta No Golf Tem sensor crepuscular Ele tem farol de neblina Dianteiro e traseiro Os faróis são de xenônio Temos aqui Temos aqui a alavanca Do controlador de velocidade Temos aqui o controlador de velocidade Temos aqui os paddle shifts Para as trocas manuais Como eu disse Tenho quase certeza Que é um Multitronic De oito marchas Temos aqui funções Do computador de bordo Volante bonito A base dele é reta Como nos carros mais esportivos Vamos ligar aqui o painel Olha a chave Até a chave desse carro É show de bola Bonita, né? E o dono tem chave reserva O dono tem chave reserva Tá lá Mil Mil novecentos e cinquenta e sete quilômetros É isso que rodou esse carro Deixa eu mostrar aqui o painel aceso Fechar a porta Esse apito aí é Não, não era para a porta Não era por causa do cinto Painel bonito Todo muito bem desenhado Tem uma central multimídia Ele é tão fiel a Audi Que ele ganha coisinhas da Audi Ele ganhou esses dois mascotinhos aqui Olha o simbolo da Audi Isso aqui é um odorizador Ele ganhou lá na Audi Temos aqui ar-condicionado automático Ele Olha, ele mostra Ele mostra ali no No display ali a temperatura A 22,5 Aqui o sistema de som Audi Symphony Sistema de som de qualidade Aqui a alavanca de câmbio O freio de estacionamento Que é eletrônico Controle de estabilidade e tração Airbag para tudo quanto é lado Tem aqui 6 airbags Tem de cortina Tem lateral O retrovisor é fotocrômico Muito bonito Muito bonito o painel desse carro O volante tem regulagem de altura e profundidade Aqui, altura e profundidade Fica tudo aceso Fica tudo vermelhinho Coisa linda O acabamento desses carros Até aqui no teto Fica tudo vermelhinho Para luz de cortesia Aqui a iluminação central Acho que eu vou até deixar a iluminação central acesa E tirar a da minha filmadora Fica melhor, né? Ficou melhor assim Olha, tudo vermelhinho Coisa linda Ó, o porta-luvas Todo acarpetado Então, esse tipo de acabamento Que é de carros premiums, né? Vamos mostrar aqui o manual Onde comprova Que o dono desse carro É meio maluco Por Audi, né? O cara comprou esse Audi Não rodou nem 2 mil Ainda assim ele Se preocupou em ir lá na Caraigá E fazer Todas as revisões Cadê que não chega? Tá aqui, ó Então, temos aqui Uma primeira revisão Com 500 quilômetros Em abril de 16 Temos aqui uma segunda revisão Com 921 quilômetros Em outubro de 16 Aí em maio de 17 Ele fez outra Com 1.300 quilômetros Com 1.800 quilômetros Que foi em dezembro do ano passado Ele fez a última revisão E de dezembro pra cá 1.884 1.957 Nossa, o carro rodou 60, 70 quilômetros De dezembro pra cá É impressionante Eu já rodei 70 quilômetros Hoje com o meu carro É impressionante Bom, temos aqui Um encosto de braço Tomada 12 volts Olha aqui Tudo acarpetado Tudo Nada de ficar vendo De ver plástico Pra deixar as coisas aí Batendo, fazendo barulho É um carro refinado É um Audi de entrada Mas é Um Audi Aí está a diferença De você ter um Audi E de você ter Um Volkswagen Vou já deixar aberto aqui O porta-malas E o motor Deixa eu mostrar aqui O Agora está pitando Sei lá porquê Deve ser porque as portas Estão abertas Eu odeio esses apitos Acabamento aqui também De primeira Que não é plástico não Aqui é couro Coisa linda Espaço aqui do banco traseiro Fantástico Opa, parou o apito lá Legal Tem até uma iluminação aqui Pro assoalho Olha o espaço Desse Audi Aqui é fantástico Tem bastante espaço Aqui pra perna Pra cabeça Tem aqui um porta-objetos No Jetta Você vê um Um difusor de ar Aqui Aqui não Esse aqui não tem Mas ele tem Uma tomada 12 volts Aqui Mas olha Impressionante O espaço desse carro Impressionante Isso porque ele é o A4 Nem o A6 Tampouco o A8 Temos aqui Um apoio de braço Acesso pro porta-malas Pera aí Não Como é que tira Esse negócio aqui Não, não tem acesso Pro porta-malas não Desculpa Falei Falei bobagem Essa aqui é só uma É só uma Um porta-objetos Gozado Pensei que esse banco Descia Mas não desce não Não desce não Bom Temos aqui Apoio de cabeça Central Cinto de segurança Pra todos E ancoragem Isofix Então temos aqui Opa Escapou aqui Escapou Temos aqui Segurança total Aqui pros passageiros Do banco traseiro Deixa eu Deixa eu desligar o motor Não tem porque Tá com o motor ligado Queimando combustível É à toa Porta-malas Desse carro Que é Gigante Enorme 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 Vou deixar na legenda É a capacidade Mas visivelmente Dá pra ver Que é enorme O porta-malas Desse carro Temos aqui Um Deixa eu prender Aqui a alça Peraí É assim Opa Aí pronto Temos aqui O step Que é um step Provisório Né Diferente das rodas Que tem Que tem O que Dezesseis Dezessete 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 Dois Dois Cinco Cinquenta Dezessete Medida dessas rodas Aqui Até o disco Traseiro É Ah não Não é ventilado Não Desculpa Eu ia falar besteira Só o disco Só o disco Na frente Que é ventilado Mesmo Mas é um disco Grande É um disco Grande Carro refinado Carro refinado Olha o acabamento Da tampa Do porta-malas Vamos lá Mostrar o motor A usina de força Que tem Esse carro Aqui Como eu já disse É um quatro cilindros 1.8 De cento e setenta Cavalos Anda bem Esse carro Ah Mas o Jetta Tem duzentos e onze É O Jetta É um ponto Fora da curva O Jetta É um ponto Fora da curva Mas Cento e setenta Cavalos É bastante coisa Né meus amigos É um motor Quatro cilindros Turbo Ele está na posição Longitudinal Né Uma Uma posição Que já não é tão Convencional Hoje em dia Mas é meio que Um DNA Dos Audi Boa parte Dos Audi Tem motor Nesta posição Esse carro Em versões Mais Mais quentes Mais esportivas Ele tem tração Integral Então Motor nessa posição É até mais conveniente Né E até por conta disso Que ele tem Essa frente Cumprida Né E é isso aí Esse carro Está à venda Impressionante Impressionante Que esse cliente Comprou Esse meu cliente Comprou esse carro Não usou o carro E já está vendendo Três anos depois Três anos depois Ele resolveu Colocar à venda Este carro Né Bom meus amigos Você está atrás De um Audi A4 2015 Eu quero ver Você encontrar Outro com Menos de 2 mil km Esse carro Está aqui Na cidade De São Paulo Se você tiver Interesse É só mandar Um e-mail Para mim Ou me chamar No telefone Vendas Arroba Caçador De carros .com.br Ou 11 979 76 6700 Eu tenho certeza Que Olha Eu mostrei O único detalhe Que tem ali No para-choque É aquilo Meu amigo Não tem mais nada É aquilo O restante Você viu Que o carro Está impecável Então você pode Estar em qualquer Canto do Brasil Que você não precisa Nem perder Seu tempo Vindo ver Aqui o carro Você tem interesse Compre o carro Transfere Para o meu cliente E eu mando Esse carro Para você Por transportadora Você não vai encontrar Outro mais novo Que esse Não vai Tá bom É isso meus amigos Um grande abraço E até a próxima